Hey amores, tudo bem? Eu sou a Bru do blog Singularity E hoje eu vim aqui reagir ao Come Back to Shirt Kids da Monad E eu tô muito feliz, gente Assim, eu assisti o teaser do Death Practice, sabe? E eu tô tipo... E eu tô muito animada, vamos assistir, gente Tem legenda? Tem Ai meu Deus, Eugene Esas roupas Que da hora E aí E aí O que é isso? Meu Deus! Free! Ai, eu tô amando isso Mano, eu tô muito apaixonada Dessa música, meu Deus do céu, gente Olha isso Mãe, eu tô amando Mãe, eu tô amando Nossa, essa cena Tá, gente The owners of Eu tô muito indignada, gente Vocês não estão entendendo o quanto que eu tô indignada agora? Porça Gente Gente Assim, vou ser bem sincera A primeira vez que eu ouvi side effects Eu fiquei meio tipo Ah, ok Mas depois Ficou, mano, muito na minha cabeça Juro Mori Rápido Tá Mano, fica muito na cabeça E agora não Agora Double Night eu fui meio que de primeira, tá ligado? Gente, olha Sem condição Sem condição Gente, tudo tá ótimo Tudo tá perfeito Nessa música vocais O flow do rap Como sempre Sempre Dancers Visuais Gente, eu juro Vocês viram, né? Eu surtei quando o Felix apareceu E assim É pelo simples fato de eu ainda não saber lidar com a voz dele Eu sou fã do Street Kids Desde Do reality Desde Pré-debute Eu ainda não sei lidar com a voz dele Então assim Eu Acho que eu nunca vou ser Capaz de lidar com a voz de Felix E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E é isso Não esquece de me seguir Lá nas minhas redes sociais De curtir o vídeo De se inscrever De acionar o sininho Pra receber notificação Toda vez que eu postar algum vídeo novo E Ir lá ver os meninos E dar visualizações pra esse Hino Tá em Décimo primeiro Nos vídeos em alta Então vamos Aumentar isso aí E eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Como sempre Com toda reação Eu espero 24 horas Pra poder lançar o vídeo Então não se preocupem Isso não vai interferir Na visualização Né? De Record dessas coisas Do vídeo em 24 horas Ok? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo Tchau